Eu quero mostrar pra vocês, porque da última vez que eu comentei sobre isso, o pessoal ficou... Algumas pessoas ficaram bravas comigo, né? Que eu comentei sobre... O pessoal tava comentando que teve um aumento de gasolina, ali acho que foi 30, 40, 50 centavos, né? E... E as pessoas falaram assim, não, mas mesmo pagando 7 reais a gasolina, André, ainda não está tão mal quanto estava, quanto o Biruliro estava no poder, cara. Quando o Bolsonaro, aquele nazista estuprador de girafas, estava no poder, André. Então não vem me dizer que o Lula tá ruim, porque... E aí teve pessoas falando assim, porque quando o Bolsonaro tava, tava 12 reais a gasolina, tava 17 reais a gasolina, tava 36 mil reais pra encher o tanque do carro. Eu falei, cara... Eu falei, pô, eu não lembro de ter... Eu acho que eu abasteci aqui na minha cidade 6,50 o litro da gasolina. E agora, a última vez que eu fui... Há 30 dias... Há 30 dias não, há 15 dias atrás, quando eu fui fazer meu carro, eu já paguei 6 reais, cara. A gente tá... A gente tá ali, né? Então, agora eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer agora. Vai ter um novo aumento dos combustíveis. Infelizmente, vai ter um novo aumento dos combustíveis. Vamos olhar aqui, vamos lá. Olha o que aconteceu com o preço do petróleo. Olha o que aconteceu com o preço do petróleo nesse último mês. Então, isso aqui é um mês. 30 dias. O petróleo saiu de 85, o petróleo caiu um pouquinho pra 82. Aí, 83, 80 e pouco, pá, pá, pá. Aí, chegou aqui, ó, pra começo do mês. A gente tá dia 10, né? A gente tá dia 10 aqui, ó. Pum. Dia 31. Ó, dia 1º foi pra 87. 87, 80... Cara, isso aqui, ó, saindo de 82 pra 90, irmão, é o quê? 10% de aumento? É 10% de aumento? Eu não sei, cara. Desculpa, eu não sei fazer cálculo. Mas, o que vocês têm que entender é que a gasolina saiu aqui dos 83, 84 e foi pra 90, cara. Amanhã, amanhã a previsão é disso aqui manter isso aqui ou até subir um pouquinho mais. Agora, nós vamos voltar aqui, ó. Agora, nós vamos voltar a year to date, vamos voltar aqui o último ano, né? Vamos pegar aqui, ó, lá o biruliro. Na verdade, tem mais aqui. O biruliro, o ápice do Bolsonaro, o ápice lá atrás, quando deu aquele ápice no valor da gasolina, tava aqui, olha lá, ó. Olha quanto que foi o barril do petróleo. 112 dólares. E o pessoal falava assim, porque o Bolsonaro não baixa o preço da gasolina. Cara, não tem como o Bolsonaro baixar o preço da gasolina, sendo que o preço da gasolina é baseado no mercado internacional. Não tem como fazer isso. A Dilma fez isso. A Dilma fez isso e segurou lá em 2014 o preço da gasolina. Cara, deu mais de... Foi entre 600 a 900 bilhões de dólares de prejuízo pra o Brasil. Uma parte, uma boa parte do valor da gasolina que a gente tá pagando hoje é por causa dessa segurada de preço que a Dilma deu lá atrás, cara. Quando o petróleo subiu, ela segurou o preço na canetada e no outro dia, depois que ganhou a eleição, subiu o preço da gasolina pra cacete. Então, olha, o que eu quero comentar pra vocês é o seguinte. Nós tivemos aqui uma catástrofe, né, lá em 2022. O preço do petróleo, 112. E olha, vocês estão vendo aqui essa bundinha aqui? Vocês estão vendo que tava assim e começou a subir o preço do petróleo e agora começou a subir e tá subindo mais? Isso aqui vai cair na bundinha de alguém. Isso aqui vai ser aumento de combustível, aumento de alimentos. Isso aqui nos próximos dias. Na última vez que eu falei pra vocês sobre o preço do combustível aqui no canal, eu falei, olha, eu tenho um grande amigo meu que ele trabalha comprando diesel pra uma empresa gigantesca, que tem muita patrola, caminhão e tudo mais. É uma construtora gigantesca. Cara, tem centenas de caminhões, centenas de patrola, essas guindaste, coisa nada. E ele falou, André, o diesel aumentou agora um real e já tá previsto pra daqui 30 dias aumentar mais ainda. E é o que aconteceu agora. Obrigado! Um beijo pra esse meu amigo que eu não vou citar o nome dele. Mas é o que tá acontecendo agora. Então se a gente pegar aqui o último mês, sei lá, do preço da gasolina, o preço do petróleo, tá assim. E aí sempre vem, eu sei, muitos de vocês estão cansados de escutar isso. Sempre acontece a mesma história. Mas André... Mas André, eu vi uma propaganda, tava o William Bonner falando alguma coisa mal do Bolsonaro, e depois deu uma propaganda da Petrobras, e mostrou assim, Petrobras, nós somos aí, como é que é, autossuficientes em petróleo. Petrobras! A melhor empresa do Brasil. E aí eu falo, galera... Até vou botar a musiquinha pra vocês aqui. E agora em setembro vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso, vai começar a crescer. Dentro de cada trabalhador, com mais força. Galera, existe dois tipos de petróleo. Tem o petróleo leve, e tem o petróleo pesado. O petróleo pesado se faz plásticos, se faz piche, se faz esse tipo de coisa. E existe o tal do petróleo leve. O petróleo leve, né, ele é filtrado, ele é refinado, se faz ali um monte de coisa legal, né. Um monte de gasolina, faz diesel, faz um monte de coisa legal, faz ácido sulfúrico, sei lá. Faz um monte de coisa legal, cara, com petróleo. Eu não sei como é que faz ácido sulfúrico, desculpa. Deu pra perceber, né. Mas, e o Brasil, ele é autossuficiente nesse petróleo pesado. Então, a gente precisa importar de outros países petróleo leve. É claro, nós poderíamos ter refinarias dentro do Brasil, nós poderíamos explorar lá aquela área dos corais agora, que tem petróleo padedel lá, mas o pessoal não quer que a gente explore, pra gente não ser da pobreza e da dependência dos outros países. Tem um monte de desculpas. Fato é, o fato é, nós não somos autossuficientes em petróleo pra fazer combustíveis. Coloca isso na cabeça de vocês. Essas propagandas que tu viu lá, cara, o Lula fulano pôr um poço de petróleo junto com aquele cara lá que foi preso lá, ou como é que é o... O Eike Batista, o Juscelino, um beijo no seu coração. O Lula lá com as mãos cheias de petróleo, o Eike Batista também, todo mundo ali, feliz da vida. Galera, nós não somos autossuficientes em petróleo pra fazer combustível. O ponto final acabou, para de ser idiota, tá? Então, olha só, então, olha só, o que que tá acontecendo aqui? O preço do barril tá subindo. O preço do barril pra fazer aquele combustível gostoso, bonitão, pra te acelerar teu Santana 2000, ele tá aqui, irmão. Ele tava aqui o preço. E agora o preço subiu. Então, vai ter um novo aumento de combustíveis. E vai ser mais quanto? Mais 10%. Só que 10% no Brasil, você sabe como é que é 10% no Brasil, né? É o 10%, é... É que nem... Eu fiz uma piada, minha mulher falou que nem vai fazer mais. 10% no Brasil é 10% indo e 10% voltando. Infelizmente. Tá? Então, tipo assim, a gente vai provavelmente nos próximos dias ter um novo reajuste de combustíveis. E aí, o grande problema disso, cara, é que a gente vê que... Agora, querendo defender realmente um pouco o Bolsonaro, quando o Bolsonaro subia lá o preço, porque o barril do petróleo subiu e ele não tinha o que fazer, ou ele aumentava o preço do combustível agora, ou ele segurava e depois aumentava o preço do combustível também pra vocês. Ele podia ter feito isso. Ele podia ter segurado lá atrás e falou assim, quer saber, vamos segurar e quando eu me reelegi, eu vou botar o preço do combustível a 20 conto o bagulho. A Dilma fez um aumento desse. É 10%, né? 10% indo e 10% voltando, né? Então, tipo assim, quando o Bolsonaro teve esse problema que não foi um problema feito pelo Bolsonaro, foi um problema aqui causado pela pandemia, causado pelos shakes lá, causado por toda aquela galera linda e maravilhosa que você já conhece, né? Quando teve esse problema aqui, botaram no cu do cara. Agora, a grande mídia vai colocar esse aumentinho aqui, ó, esse aumentinho aqui que tá subindo, ó, não para de subir. Saiu de 70 e pouco, já tá em 90. Eles vão botar isso no rabo do Lula? Ou eles vão falar, ah não, isso é por causa da guerra da Ucrânia, isso é por causa de 50 mil coisas, eu quero ver a Miriam Leitão. Eu quero ver, eu vou assinar a Globoplay pra olhar o Bom Dia Brasil só pra escutar a Miriam Leitão falando da porra do diesel que tá subindo. Por quê? Porque o Bolsonaro deixou a herança maldita. Só pode ser porque aquele sheik árabe que deu as joias pra Michele Bolsonaro, aquele sheik que tá aumentando o petróleo porque ele é amigo do Bolsonaro e ele quer destruir o Brasil. E, cara, eu quero ver o malabarismo mental, cara, que infelizmente vai ser utilizado, mas nós vamos estar aqui todos os domingos e quartas-feiras das 8h às 10h fazendo live aqui e rindo dessa desgraça, cara, a gente não tem o que fazer. A gente não controla o preço do petróleo, a gente não consegue controlar o preço do petróleo, galera. Eu consigo controlar o preço de algumas coisas. Às vezes eu faço um review de uma placa de vídeo, ela sobe o preço. Às vezes eu faço um review de um CPU cooler, ele sobe o preço. Tem coisas que eu realmente sei que eu tenho o poder pra controlar o preço aqui, mas tem coisas que a gente não consegue controlar o preço, infelizmente, tá? Então vamos ver o que vai ser, se a galera vai fazer o L ou não, né?